Olá pessoal, então, esse é o último vídeo dessa nossa primeira sequência de vídeo de evolução. Eu terminei o vídeo passado fazendo uma pergunta para vocês, não adianta que eu não vou responder agora, ela vai ficar para a próxima aula. Eu só estou gravando mais esse vídeo só para fechar bem, já que a gente já falou de seleção natural, eu falo dos tipos de seleção natural para vocês, para vocês já ficarem cientes de como funciona. Então, vocês já entenderam que a seleção natural vai ser um mecanismo evolutivo, uma força evolutiva, que ela age sobre a variação. Só que existem diferentes formas da seleção natural agir, em diferentes ambientes, em diferentes situações. Então, a gente divide essa seleção natural em estabilizadora, direcional e disruptiva. Essa disruptiva também pode ser chamada de disjuntiva. Não é tão comum, mas pode ser chamada. Tem também a seleção sexual, que a gente vai falar melhor na próxima aula de evolução, que a gente vai falar de isolamento reprodutivo e tudo mais. Quando a gente fala de seleção estabilizadora, a gente está falando que os organismos favorecidos são os organismos que são os intermediários. Quando vocês assistirem às aulas de genética, vocês vão entender melhor que, geralmente, nas extremidades eu tenho genótipos heterozigotos, desculpa, homozigotos nos extremos, e aqui no meio eu tenho os heterozigotos, que são genes que possuem dois tipos de genótipos, na verdade. O material genético possui dois tipos de genótipos. Mas abstrai isso daqui, que você não precisa saber disso agora não. Mas, enfim, a seleção estabilizadora, ela vai favorecer, geralmente, esses indivíduos que estão aqui os intermediários. Por exemplo, dando um exemplo plástico. Um bebê, ele não pode ser, nem, não é legal que ele seja nem tão pequeno, nem tão grande. Eu, por exemplo, nasci com 1,3 kg. Fiquei na incubadora por quase um mês, para poder ganhar massa e poder crescer mesmo. Eu conheço gente que nasceu com 6 kg. Então, assim, nenhum nem outro é bom, porque isso pode gerar muitos problemas para o bebê, de oxigenação, arrombimento da placenta, em nenhum caso, no outro é o não funcionamento adequado dos órgãos, enfim, vários problemas. Quem é favorecido? Bebês intermediários. Bebês que nascem com o peso ali mais intermediário. Isso é um exemplo de seleção estabilizadora. Então, os extremos são desfavorecidos. O que é favorecido é o intermediário. Entenderam? Um outro tipo de seleção natural é a seleção direcional, que aí sim, ela vai favorecer um extremo específico. Essa seleção é a que menos cai, no sentido que ela é mais difícil da gente visualizar na natureza. Mas, assim, um exemplo que eu vejo muito de seleção natural é quando a gente modifica o ambiente, um grupo acaba sendo favorecendo. Por exemplo, você administra um antibiótico para a eliminação de bactérias. E aí, a grande maioria das bactérias são eliminadas. Mas tem um grupinho ali que se mantém e que cria resistência ao antibiótico. Então, você está favorecendo um extremo. Você está favorecendo um grupo. Então, a utilização de antibiótico seria um exemplo de seleção direcional, né? Porque um grupo, ele pode ser favorecido ali com relação aos outros. Então, você mata todos os outros e favorece esse daqui, tá bom? Então, você está direcionando a sua seleção para um grupo, tá bom? E a seleção disruptiva é quando os dois extremos são favorecidos. Então, quem não é favorecido é o intermediário. E como assim, José, que as duas características extremas, elas são favorecidas? Um exemplo são as aves. De modo geral, não é ideal que a ave tenha nem o bico muito fino, nem muito duro. Por quê? Com o bico muito duro, ela tem mais dificuldade de abrir e fechar. E o bico muito fino, ela tem mais dificuldade de pegar os alimentos, de comer ali, ficar caindo, enfim. Para ela, não é favorável. Mas se eu estou falando de um grupo de aves que se alimenta de minhocas que estão dentro dos caules, por exemplo, dentro de um tronco de uma árvore, ela precisa enfiar o bico ali para puxar aquela minhoca. Percebe? Então, o fato dela ter um bico fino favorece isso. E se eu digo que essas aves, elas podem se alimentar ou de minhocas, de dentro do tronco da árvore, ou de uma semente mais dura, se aquela semente a gente precisa quebrar, por exemplo, o fato dela ter o bico duro vai favorecer, porque ela vai conseguir o quê? Quebrar com mais facilidade. Então, de modo geral, não é tão comum as aves terem nem o bico tão fino, nem o bico tão duro. Mas, nesse exemplo, se a ave, ela precisa ter essa adaptação para essa alimentação específica, esses extremos vão estar favorecidos, né? Então, que é o caso dela precisar pegar uma minhoca dentro do tronco de uma árvore, por exemplo, ou ela pegar uma semente mais dura. Então, esses dois extremos, bico fino e bico duro, eles vão ser favorecidos, tá? Então, é uma seleção disruptiva, tá bom? Esse tipo de seleção a gente vê melhor com exemplos. A gente, ao longo do tempo, vai fazendo algumas questões. Mas, acho que vocês vão entender melhor, tá bom? Então, por hoje é isso. Estudem, tirem as dúvidas, façam questões e qualquer questionamento, qualquer dúvida podem me procurar sempre, tá? Beijo grande e até a próxima aula, gente!